Mas olha só pessoal, oi, aqui é o Silvão do canal Refri com Fritas e eu estou trazendo um vídeo para vocês diferente. Sim, essa é a minha cara barbuda. Então pessoal, eu quero fazer um pergunte ao Silmedão novamente. Aqui lá foi um sucesso, eu quero fazer outro de vocês, tanto me pediram, tá? Então o que é o pergunte ao Silmedão? Você pode fazer perguntas variadas, por exemplo, você coloca nos comentários o vídeo. Silvão, você fuma maconha? É, por exemplo, Padre Quemedo, você tem pelo na churanha? Ou então, Renan, você tem pelo na chavasca? É mais ou menos assim, tá certo? Então coloque aí, eu vou tentar fazer um especial de ano novo, não sei se vai dar tempo. Mas coloquem aí porque vale mais do que dinheiro. Um abraço para vocês e até mais, estou olhando para o monitor porque eu quero. Um abraço!